Música Anualmente, neste espaço de eventos, acontece o jantar em prol do sanatório José Dias Machado, onde recebe empresários, comerciantes, produtores rurais e profissionais liberais, todos imbuídos em um só propósito, ajudar esta instituição filantrópica, que ajuda não só pessoas de Ituiutaba, mas também recebe pessoas de toda a região. Vamos agora acompanhar momentos imperdíveis desta festa maravilhosa. Música Os parceiros aproveitam e mostram suas marcas. Outros aproveitam e expõem seus produtos. Parceiros que fazem com que a festa seja ainda mais glamurosa. E não é só isso que chama a atenção. O propósito é ainda mais louvável. Com essa ajuda, é possível manter o sanatório com leitos e atendimento digno aos pacientes internos. Música Perfeitamente. Um evento dessa natureza tem uma importância fundamental, não só pelo aposto financeiro, mas também pela presença da comunidade prestigiando a nossa instituição, o trabalho que nós fazemos lá. Hoje José Dias Machado conta com quantos leitos? 51 leitos permanentemente ocupados. E esse padrão de qualidade do atendimento sanatório é bem superior àquele que seria pelo SUS. Então nós temos que ter não apenas o aporte da verba pública, mas também a colaboração da comunidade para que o atendimento que nós façamos aos pacientes tenha o padrão de qualidade que a gente mantém lá para eles. E sempre ao lado de um grande homem, com certeza, existe uma grande mulher. E a dona Rosângela, ela que é a presidente da instituição e fala para nós a importância do empresariado que realmente abraçou, né? E veem sempre com bons olhos este evento, a instituição José Dias Machado e sempre colaboram de maneira direta e também diretamente. Sempre, sempre colaborou, sempre nos ajudou, sempre atendeu o nosso apelo, o nosso pedido. O empresariado, como toda a comunidade de Ituiutaba, sempre nos apoiando, nos ajudando, sempre dizendo sim. E isso é muito importante para nós, para o hospital, para a manutenção, enfim, para os pacientes. Música Para chegar a este resultado, foi necessário muito esforço e organização por parte de uma equipe que sempre não mede esforços. Maria Augusta é coordenadora do SOS Sanatório José Dias Machado. Maria Augusta, fala para nós como é cuidar de todo um evento como este, um grupo realmente gigantesco, são várias pessoas envolvidas e a satisfação de ver um evento como este acontecendo mais uma vez. Primeiro eu quero agradecer essa oportunidade de falar para todo mundo que o nosso trabalho é muito importante, mas que a gente recebe em troca todo esse resultado bonito que é uma festa, onde a gente é bem recebida nas empresas, onde a gente pede a parceria para poder desenvolver esse trabalho. Márcia, mexer com todo um montante financeiro desse realmente é problemático, entre aspas, porque no final das contas é um dinheiro, uma verba que é muito bem destinada e empregada para pessoas que realmente precisam deste auxílio. Boa noite, eu também quero agradecer nossos patrocinadores, todas as pessoas que vieram contribuindo conosco, nossos convidados e realmente mexer com dinheiro não é fácil, porque primeiro que é o dinheiro do pessoal, do povo, não é o dinheiro nosso e nós temos que fazer essa festa bonita para mostrar para todos os patrocinadores onde ele também investiu e depois os convidados gostarem da festa, porque eles também estão pagando pela festa. Então realmente é complicado. Maria Augusta, mas mostra que o evento sem dúvidas é um sucesso grandioso, afinal de contas já chega em sua 29ª edição. É, realmente, nós começamos em 93 e estamos aí quantos anos a mais, né? E firme e contando com todo esse apoio mesmo. Devido às proporções que ganhou o evento, os parceiros aproveitam para, além deste gesto de filantropia, destacar em suas empresas. Zé Roberto, sendo empresário da comunicação, já acompanha o jantar do sanatório há muito tempo. Fala para nós agora da importância do empresário acreditar neste espaço de mídia vinculado ao jantar do sanatório. É muito importante, porque eu já nem me lembro mais de quantas edições a gente participou, dando a nossa modesta contribuição. Então a gente percebe que a festa ficou muito eclética. E todos participam e se divertem. E nós também, a PVS sempre, anualmente, traz seu aparato multimídia e registra tudo isso aí e veicula essas mensagens comerciais. Falar agora com a dona Mérida Pinheiro, uma das integrantes decanas deste grupo de sucesso, que é o SOS Sanatório José Dias Machado. Como é para a senhora participar de mais um evento de sucesso como este? Olha, o sucesso só acontece por causa de um grupo de pessoas empenhadas para que isso aconteça. Nós somos um grupo de mulheres apoiadas pelos esposos e que estão sempre presentes, cabeceando esse evento que é beneficente ao sanatório José Dias Machado. O evento, mais uma vez, foi um tremendo sucesso de público e arrecadação para essa nobre causa em prol do Sanatório José Dias Machado, de Itulio Taba. E aí 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 Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto